Alô turma, beleza? E aí, com o time Tudo, não me esconda nada. Bom, como se dar bem no trabalho? Como não tomar naquele lugar? O que fazer para você ficar bem no seu trabalho? Eu vou falar aqui de acordo com a minha experiência. Antes, se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe esse vídeo com as pessoas que precisam entender como se deve se comportar no trabalho. Quando você terminar o seu trabalho, gente, as coisas, sua função, seu negócio, nunca vai ajudar outras pessoas sem os donos mandarem, os responsáveis, o estabelecimento mandar. Sempre pergunte a eles o que fazer, como fazer, o que eles vão organizar a situação. Porque muitas das pessoas que pedem ajuda são esses que vão te lascar, esses que vão te dar facada. Por mais que vocês tenham a panelinha assim, existe a panelinha do bem, existe a panelinha do mal. Independente, tem que haver a panelinha assim, porque todos precisam se defender, os do bem tem que se defender do mal. Então, eles vão formar a panelinha deles. E os maldosos têm que se protegerem. Então, eles vão ter que ter a panelinha deles. Os que têm que se proteger da maldade que eles fazem para não serem atacados, e os do bem que têm que se proteger para não serem lascados, destruídos ali. A gente sabe que não existe amizade no trabalho. Amizade de trabalho existe com o colega de trabalho, existe fora dali, o estabelecimento. Por quê? Quando a pessoa se muda, quem é que deu cinco reais para a pessoa comprar uma água para tomar? Olha, não tem um... Só tenho cinco reais para te dar. Você comprar uma água, qualquer coisa. Entendeu? Idiota é quem falar. Cinco reais. Tem gente que é soberba. Cinco reais. Por isso tem muita gente que não quer nem ajudar. Mas, enfim. Teremente, esse amigo. Ah, você vai se mudar? Você vai se mudar a que horas? Eu vou lá te ajudar. Entendeu? Eu não vou ajudar na mudança. Botar as coisas no carro porque você vai se mudar. O carro vai chegar a tal hora, mas eu vou lá ir, tal dia, tal horário, ajudar você a empacotar as coisas. Entendeu? Ah, você mora longe. Não, mas eu não posso não te ajudar a empacotar as coisas, a separar as coisas, a limpar a casa, deixar a casa arrumada. Ah, pode. Então, tá bom. É isso. Isso que eu quero ver, amizade. Quero ver que alguém cliente vai fazer isso. Olha, eu vou te dar cem reais para te ajudar no transporte. Não quero saber quanto que é o seu frete. Se é dois mil, se é cinco mil reais no frete. Mas eu vou te dar cem reais. Entendeu? Para te ajudar no frete. Aí a pessoa faz o que quiser, né? Ou usa para o frete, ou usa para outras questões. Não importa. Isso aí é o problema particular da pessoa. Entendeu? Então, conversa. Ninguém vai ficar estátua, né? Vamos conversar um pouquinho, rir um pouquinho, tal, 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 tal. Entendeu? Mas cada um fazendo o seu e etc e tal. Estou falando das experiências que eu tive e que eu estou tendo e que eu aprendi essa semana, ontem e o que eu vou levar hoje, né? De prática, né? Que a gente já tem que aprender e praticar logo. Esse negócio de estudar cinco anos e praticar depois, isso não existe. Eu tenho que estudar e praticar na hora. Entendeu? E é isso. Fazendo isso, a gente já começa a se dar bem. Entendeu? E outra coisa. Vida pessoal sua não tem o que falar no trabalho. É como eu estou falando. É amizade que se constrói fora do trabalho. Não dentro do trabalho. Dentro do trabalho, as pessoas estão ali juntas a você, rindo, brincando, mas está falando da sua vida para outros. Se fala dos outros para você, vai falar na sua vida para os outros, sim. Vai falar, sim. Vai comentar, sim. Ah, mas é meu amigo. Ele não vai falar. Fala. Fala, fala, fala. Sempre falo. Todos os meus trabalhos, sempre uns falaram. Ah, é minha amiga, mas ela é assim, assim, assada. Ela faz isso, assim, assada. Olha só, ela é minha amiga, mas isso aconteceu com ela. Fala. Fala, sim. Fala. E ninguém é seu amigo porque ninguém te conta, né? Mas eu estou aqui te contando. Então eu mereço a sua inscrição, mereço o seu like, sua curtida aqui. Entendeu? Sim, a gente gosta de uns. Ah, eu gosto de fulano. Isso aí é normal. Isso aí é simples. Eu também gosto de algumas pessoas. Entendeu? Eu gosto, sim. E... Não é só que, gente, gostar, ter apreço, admirar, alguma coisa. Querer estar ali, papapá, cacá, conversando, puxando assunto. Gente, e se depender de eu puxar assunto com colega de trabalho, se depender de eu paparicar dono, gerente, para ganhar alguma coisa, eu estou fodido porque eu não faço isso. Nunca fiz e nem vou fazer. Ah, você não sabe o dia de amanhã. Eu não vou fazer. Eu não vou fazer porque eu sei que essas pessoas que já fizeram sempre vão se lascar. E se lascar feio. Como eu estou falando para vocês, eu tenho muitos anos de experiência e ainda tenho vários tipos de trabalho. Vários tipos de trabalho. Eu tenho experiência. Por mais que seja no mesmo ramo, mas em empresas diferentes, com pessoas e gênios, com gênios diferentes. Entendeu? Então, eu estou falando para vocês aqui, a minha experiência de vida. E se vocês pararem para observar, é assim. Só muda o lugar, mas as coisas são as mesmas. Escofoqueio, os que querem te destruir, os que ficam te fuzilando com o olhar. Quando você olha, a pessoa está assim, te olhando. Ou assim, por debaixo dos olhos, ou assim, com raiva, com ódio, porque você está fazendo essas coisas. Ou porque outra pessoa fala bem de você, te elogia, fica com ódio, com raiva. Entendeu? Se eu sair do meu setor para fazer algo no seu setor, eu tenho que dar conta, eu tenho que resolver aquilo ali. Não jogar a pemba lá e lá, fazer alguma coisa pela metade, não me deixa aí. Não é assim, não. Ah, não sei o que dizer o que lá. Meu senhor, olha só, se você começou, se ele saiu de lá, para mim para cá, para o meu lugar, fazer isso, tem que dar conta, tem que resolver. Entendeu? É assim que funciona. E outra coisa, não fale mal do seu colega de trabalho para gerente. para o dono, para os seus colegas de trabalho. Sabe por quê? Porque eles têm costas quentes. Ele, um colega de trabalho, fala mal do outro, mas ele passa tudo o que você está fazendo para ele, porque ele quer estar bem com todo mundo. É assim. Essas foram as minhas experiências. E se você fala mal de um para gerente, de um para o dono, que vai se lascar em você. Porque ele tem que encostar quentes. Por isso que ele faz o que faz. Enrola, encosta, some e deixa embalado. Para você dar conta, correr igual um retardado. Então, falo para vocês, não corra porque não vai adiantar. Se você correr no seu trabalho, agilidade eles estão vendo como correr. Se você for ágil, você está correndo. Porque você vai parar, só você está correndo. Só você tem aquele profissionalismo de outros lugares bem chiques, bem importantes. E ali, você vê que não é aquilo ali. Fala que é, mas não é. Pela tráfica, pelo comportamento de todos, você vê que não é. Então, não corra. Porque se você correr, você vai ser taxado como aquele que quer fazer, quer desaparecer e você vai se dar mal. Sua comissão não vão aumentar. Pelo contrário, vão tirar da sua comissão para dar para o outro. Porque vão dizer que você está querendo destruir os outros, querendo fazer acontecer, passando por cima dos outros. Pelo contrário, é você que está sendo pisado. É você que está sendo mal visto e sendo acusado de coisas que você não faz. E já me disseram, olha só, fulano erra e fala o que é você. Aí sabe o que foi o que eu fiz? Tem aqui na descrição. Estou tranquilo, gente. Estou tranquilo. Estou falando, estou ensinando para vocês. E tem gente que vai falar muita merda. Estou ensinando para vocês. Por isso que eu aprendi a ficar quieto. Eu beijar as coisas que você fica com essa porque eu vou falar as coisas que você não entende. Aí fica querendo gritar, querendo ter razão, querendo falar. Então, deixa falar. Se está falando de você aqui, bom, eu quero mais ser falado, não sou artista. Meio que não é artista, claro, se está um artista. Quero mais é que fale. Tem um ditado, quando mais cresce, o corpo aparece. Quando mais fala, o corpo aparece. E assim vai. Então, gente, não faz mal essas coisas do trabalho. Principalmente para gerente, para dono. Porque às vezes são parentes e vocês não sabem. São parentes de amigos e vocês não sabem. Entendeu? E eles têm costas quentes. Por isso que agem de tal forma. Então, eu falo para vocês, não corra porque não vai adiantar nada. Você não vai ganhar mais dinheiro. Você não vai ser visto. Você não vai ser valorizado. Então, faça as coisas no seu tempo. Faça as coisas no seu tempo. Esqueça o horário. Se alguém te apressar, qual é o trabalho? Vai ficar apressando o outro, falando, acontecendo. Vai te irritar para você falar as coisas, para as pessoas verem você estressado. E aí, diz assim, olha, o fulano está estressado. O fulano está assim. Então, você fica quieto. Deixa falar. Deixa falar. Deixa falar. Pensa em outra coisa. Sai dali. Larga ali. Sai. Vai para fora. Volta depois. Entendeu? E assim vai. Se acontecer alguma coisa acontecer, olha, fulano está querendo me estressar, querendo ir falando muita merda, eu peguei e saí. Saí. Aí, depois, tudo aí com a mão, eu voltei de novo. Entendeu? Porque eu não vou deixar ninguém me irritar. Eu nem vou me irritar porque não vale a pena. Eu não tenho muita satisfação para a colheira do trabalho. Entendeu? Por isso que eu saí. Então, eu falo para o dono, para o responsável, olha só, fulano. A pessoa está me irritando, falando muita merda ali. Me troca de lugar, me leva para outro lugar. Se não, eu vou ter que sair, ficar lá uns 10 minutos lá fora e voltar. Porque eu não posso me estressar, não posso me irritar. E eu não vou me irritar, nem me estressar, porque eu não estou ganhando para isso. Tá bom? O que a senhora vai fazer? Eu vou ficar 10 minutos lá fora e volto? Ou a senhora vai me tirar daqui e me botar em outro lugar? Simples assim. São coisas que eu vou começar a fazer hoje, plantar hoje, com tudo que eu já vim aprendendo e depois de ontem é isso que eu vou fazer hoje. Gente, olha aqui na descrição, rumo ao sucesso em 12 meses. Faça tudo aquilo ali que eu estou falando, aquele copinado de vídeo. São vários vídeos. Mas todos os importantes para você, sabe por quê? Porque quando você fizer isso, as pessoas vão te valorizar. Por mais que a gente mande embora, você vai chegar em um trabalho já assim, já preparado, já se impondo e te aceita quem quiser te aceitar. Não é gritando que você vai resolver as coisas. A pessoa grita, o garçom grita lá e a menina vai gritar também, vai coisar a menina cozinha. Tem que tirar esse prato, tem que fazer o quê? Deixa lá, deixa gritar. Faça as coisas no seu tempo. Depois de vir um gerente, não sei o que eu estou tirando aqui, a ordem aqui. Está gritando, está falando, tem que chegar. Não é assim não, não deixa tocar nas suas coisas não. O que tem que tocar nas suas coisas é você. A pessoa fala de lá. A não ser que você fale, escreva aqui por favor. Aí sim. Mas chegar e meter a mão, cheio, é muito complicado. Lá de estar com pessoas, muito complicado. Então, essa é alguma dica, algumas dicas que eu tenho para você. Tá bom? Não grita, não rebata, que não vai adiantar. Você não vai ganhar mais do que isso. Pelo contrário, você vai ser debochada. Porque esse que está gritando, que está fazendo acontecer, não tem costas quentes. Porque você não faria isso. Entendeu? Tem costas quentes. E tudo que ele falar vai ser verdade para o dono, para o gerente, para o satanás, para o diabo a quatro. Tá? Então, se te mandar embora, você vai estar bem apto a não passar necessidade. Porque você vai saber fazer seu dinheiro crescer. Clicando aqui nesse link. Vamos ao sucesso a 12 meses, que está aqui na descrição. Fico por aqui. Muita paz. Calma. Não se estresse. Não grite, porque você vai perder a razão. Você vai ser visto como idiota. Tá? Faça as coisas no seu tempo. Não curra mais. Para que correr? Para que correr? Tem agilidade, sim. Papapá, papapá. Mas se alguém gritar, se alguém falar, se alguém cobrar, estou fazendo umas coisas aqui certas. Estou fazendo meu negócio assim. Para. Tem muita gente que se envolve no nosso trabalho. Ah, ali está faltando. Ah, ali está fazendo isso aqui. Ah, ali está gritando, correndo. Eu não vou correr, gente. Eu não vou correr. Já corri muito e só tomei no cabo. Não podia fazer essas coisas por causa do que não me desmonetizar. Mas foda-se. Corri muito. Não ganhei nada. Por isso, pelo contrário, tiraram de mim para dar para quem fica escorado. Para quem é fofoqueira. Então, eu não vou correr. Não vou correr. Não vou correr. Deixa quem quiser correr, correr. Se mandar embora, eu sei fazer o meu dinheiro crescer. Eu estou ensinando aqui na descrição, está aquele link. Rumo ao sucesso em 12 meses. Estou ensinando aqui para vocês, está aqui na descrição. Como fazer o seu dinheiro crescer. Como você ser bem visto. Como você ter grandes oportunidades. Então, se não sabe te valorizar aí, vão te mandar embora. Estão te perseguindo. É porque as pessoas só sabem crescer assim. Pisando em outro. Acusando os outros. Entendeu? E assim eles vão manipulando as pessoas. Para as pessoas não verem o defeito deles. Os erros deles. Entendeu? Simples assim. Então, para que se estressar? Para que? Para que falar? Eu conheço gente que foram reclamar para a gerente, para o dono. E o fulano não faz isso. O fulano não se escora. O fulano não ajuda. O fulano não faz nada. O fulano some. E o fulano que escutou? Ela que é a culpada. Ela que é a lesada. A idiota. A bicha errada é ela. Entendeu? Então adiantou? Não. Não adianta. Aí o fulano vai ficar de olho em você. Olha que minha preocupação. Olha minha preocupação. Eu estou montando uma empresa. Eu estou montando minhas coisas. Eu não estou brincando. Eu não estou escorado, esperando. Eu não estou dependendo de salário dos outros. Eu estou fazendo o meu. Porque para hoje e amanhã você mandar embora, eu já tenho o meu. Já tenho a minha loja. Já tenho as minhas coisas. Entendeu? Simples assim. Não dependa do seu salário. Porque você vai tomar no cu. Você vai se fuder. Não dependa do seu salário. Não dependa. Não dependa. Tenha a sua renda. Paralela ao seu trabalho. Depois você sai do seu trabalho. Vai um mês só para você. É assim que se cresce financeiramente. É assim que a pessoa tem condições de vida. É quando trabalha para si mesmo. Deixa eu ir lá. Eu tenho que trabalhar. Eu tenho que pôr em prática. É isso que eu estou falando para vocês. Por que eu consegui me apartar muito das minhas coisas? Porque eu coloquei em prática aquilo que eu aprendi. E estou ensinando para vocês nesse 1 sucesso em 12 meses. Que está no link aqui na descrição. Então, espero lá nos vídeos. Curta, comente, compartilhe para eu saber que você está lá. Aprendendo e investindo em você. Não nas empresas, nos sonhos dos outros. Você troca o carro dos outros todos os anos. Aumenta a fortuna dos outros todos os anos. E você está tendo qual a fortuna guardada? Como o seu direito está crescendo? Cadê o seu carro? Cadê o seu apartamento? Eu estou no meu apartamento com as coisas. Cadê o seu? Quero ver o seu. Tá? Valeu.